O que é um jejum intermitente? Eu vou te explicar, porque quando eu comecei a procurar saber como era esse negócio de jejum intermitente, eu fiquei com dor de cabeça. Mas eu vou te contar tudo e ainda vou te dar dicas pro final desse vídeo. É, é, tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem. É, vizinhos e vizinhas, estou eu aqui de novo e dessa vez eu vou falar não de jejum prolongado, né, mas eu vou te falar de jejum intermitente. Miki, o que é um jejum prolongado? Ah, gente, tem bastante vídeo aí, eu já falei muito sobre esse assunto, né, porque assim, eu bato palmas para mim, porque eu fiz já 26 dias de jejum, né, 26 dias sem comer nada e muita gente se interessa nesse assunto, mas dessa vez eu venho falar sobre jejuns curtos, que é algo que eu também faço, mas deixa eu explicar logo o que é jejum intermitente. Bem, jejum intermitente não é nada mais, nada menos do que você passar um período sem comer nada. Quando você está dormindo, você está de jejum, tá? Quem é que acorda de madrugada e diz assim, ah, acordei, vou comer. Ninguém, o povo quer voltar pra cama, assim como eu. Então nesse período, vamos dizer assim, que você para de comer na janta até o período do café da manhã, você está sim de jejum, tá? Jejum. Mas eu vou também trazer aqui os benefícios do jejum intermitente, tá? Mas isso é pro final. Jejum intermitente é algo maravilhoso pro teu corpo, além dele te emagrecer, além dele trazer benefícios, restaurações de células, restauração do intestino, né, regularizar o seu intestino, quase não sai, né, anticancerígeno, tá? Jejum também é isso. São muitos benefícios, mas deixa eu te explicar. Quando você come muito, vamos dizer assim, você come de 3 em 3 horas, como todo mundo aí, né, no passado falava, ai, comer de 3 em 3 horas você emagrece, imagina assim. Você comendo de 3 em 3 horas, o teu intestino, né, o teu intestino ele sofre como escravo, porque imagina assim, você comendo de 3 em 3 horas, você comendo muito de 3 em 3 horas, como é que o escravo do teu intestino fica? Aí ele fica, ai meu Deus, eu tô aqui digerindo tudo isso, né, formando suco gástrico. E lá vem comida de novo, aí lá vai ele trabalhar, lá vai ele trabalhar, aí lá vem comida de novo, e ele trabalha, trabalha. Mas quando você dá uma pausa, gente, nisso, que você vira a chave e não come mais nada, durante o período aí longo, vamos dizer assim, quem faz um jejum intermitente tirando o café da manhã, tirando o almoço, eu tô fazendo um jejum de 24 horas, dá um tempo maravilhoso pra que o teu intestino possa trabalhar, pra que células possam ser renovadas. Jejuns pequenos são também jejuns maravilhosos, né, como tirar o café da manhã. Antes eu não entendi o que que era 16 por 8, 20 por 4, eu não entendia nada disso, gente. É simplesmente, é simplesmente você fechar a sua janta, né, você comeu, comeu, botou comida na garganta, no bucho, você parou de comer ali, você vai beber só água, seu chá, seu café, de preferência sem açúcar. Você vai passar esse período todo até o amanhecer, sem comer nada, você tá de jejum. Se você tirar o café da manhã, isso vai se prolongar, é tipo um relógio, gente, se prolongar. Aí você tá mais tempo de jejum intermitente. Você foi, passou o almoço, jejum intermitente, se prolongou. Você foi até a janta, você fez 24 horas de jejum, que é só uma refeição por dia, tá? Uma refeição por dia. Então, se você fecha aqui e vai, pula o café da manhã, vai pro almoço, você aí vai abrir no almoço, vai ficar entre o almoço até, se você para de comer às 7 horas da noite, do almoço até às 7 horas da noite, nesse período aberto pra comer, coisas saudáveis de diferença, de preferência, se você quer emagrecer. Coisas saudáveis, tá? Nessa janelinha entre o almoço e a janta. Enquanto isso, esse outro período passado, você passou de jejum intermitente. Esse é o jejum intermitente. Por exemplo, se você fizer até a noite, é um jejum já de 24 horas. Ah, Mickey, mas quando é que começa a ser um prolongado? Mano, se você aqui fez 24 horas e dizia assim, Eu vou ser do Vera, eu vou ficar um dia todo sem comer e ainda vou pro outro dia. Aí você já começou a fazer um jejum prolongado. Porque às 48 horas, você já tá num nível alto de cetose. O que é cetose? São corpos cetogênicos que são formados no teu corpo, tá? Vamos dizer que você digeriu, o seu intestino digeriu toda a comida que você comeu e não tem nada. E você vai dizer, ai meu Deus, aonde vem a minha fonte de energia? Da sua gordura, né? A sua gordura vira a sua fonte de energia. Corpos cetogênicos são criados nesse momento e você está num nível de cetose alta, né? Então, por exemplo, eu faço jejuns bem longos, de 10, de 15, de 20 dias. 26 dias que foi o meu mais longo. Mas a gente tá falando aqui de jejum intermitente, que tem um resultado muito bom. E jejum intermitente é maravilhoso pro teu organismo. E jejum intermitente é muito bom pras tuas células. Então, não imagine que somente jejum prolongado dê um resultado bom. Jejum intermitente, meu amor, te traz até pra autofagia, né? Quem não sabe autofagia, procura aí que você vai entender muito bem o que é uma autofagia, né? Que é o corpo, comer o teu próprio corpo pra que você não fique aí com flacidez. Eu acho que aqui no canal tem um vídeo falando. Se tiver, eu vou deixar aqui no card. Então, gente, jejum intermitente são períodos curtos, curtos que você fica de jejum, tá? E nesses períodos curtos acontecem milagres aí no teu corpo. Rejuvenescimento das tuas células, né? Limpeza do teu intestino. Ah, gente, outra coisa muito importante. Pra que você faça um jejum de qualidade, você tem que beber muita água, tá? Porque nesse período todo, se você tem problema com obesidade, né? Com inflamações, né? É muito importante que você venha beber água pra que o jejum intermitente quanto prolongado venha te ajudar nesse momento tirando todas as toxinas no teu corpo. E isso acelera muito com a água, gente. A água é muito importante pro teu corpo, tá? Voltando pro jejum intermitente, quem me conhece lá do Instagram aqui também sabe que eu tinha um bucho desse tamanho. E ele diminuiu muito, gente, mas muito com o jejum intermitente. É lógico que ele praticamente secou com o jejum prolongado. Mas o jejum intermitente tem as suas vantagens maravilhosas e milagrosas, tá? Então eu acho que vocês entenderam o que é um jejum intermitente que são curtos períodos que você passa sem comer e já um jejum prolongado são longos períodos. Mas isso eu expliquei num outro vídeo que eu vou deixar no card pra vocês também. Minha dica de hoje pra vocês que querem conseguir fazer um jejum intermitente é cada vez que você começa com um jejum, tá? E você diz assim Ah, eu como todo dia às 7 horas da manhã mas se eu não comer às 7 horas da manhã eu passo mal. Gente, alonga isso de meia hora. Se você comer às 7, coma depois às 7 e meia. No outro dia você tenta comer às 8 e vai esticando isso até você conseguir, talvez, sei lá, comer num almoço. Porque você vai treinando o teu corpo pra aumentar as horas e ele vai se adaptando porque o teu corpo ele é muito inteligente. Mais uma coisa aqui, gente. Nada do que eu falo ou do que eu digo ou que eu explique aqui pra vocês que você substitui um médico ou um especialista no assunto, tá? Então, se você tem interesse em fazer alguma dieta ou fazer algum, sei lá, alguma coisa nesse assunto por favor, procure o seu médico ou um especialista. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe teu like, teu comentário e outra coisa. Me siga nas redes sociais, principalmente no meu podcast que eu tenho um podcast, gente. Se tu não sabe, eu tenho. Vai lá ouvir que tem dicas maravilhosas, entrevistas maravilhosas com aquelas pessoas, assim, que têm sangue no olho e conseguem fazer coisas, assim, guerreiras e inspirações, tá? Então, me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!